Música Bancada oposição questiona o governo, tambalata ouçam diretamente para cada secretário de Estado. E a debate orçamento ratificativo e a fase especialidade. Deputado Sira, se bancada oposição questiona a decisão do governo, Rude Halakon Leine B define a alocação orçamento para cada secretário de Estado. Rude Halakon Leine B define a alocação orçamento de Rude Halakon Leine B define a alocação orçamento de Rude Halakon Leine B. A gente explica em Miami, a gente não é a alocação orçamento de Rude Halakon Leine B define a alocação orçamento de Rude Halakon Leine B. Perante o deputado Sira, ministro de Finanças em exercício no primeiro-ministro justifica desanguvernamento. A estrutura orçamento de Rude Halakon Leine B define a alocação orçamento de Rude Halakon Leine B. E a alocação orçamento de Rude Halakon Leine B. A direção de Rude Halakon Leine B define a alocação orçamento de Rude Halakon Leine B. 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 A alocação orçamento de Rude Halakon Leine B.